Oi galera, como é que tá a chuva aqui? A gente tá descendo aqui a ladeira aqui próximo ao Sandal Parque não dá pra ver nem a cidade, não dá pra ver nada, muita chuva nesse sábado último sábado de julho, a gente tá passando aqui na entrada do Sandal Parque pelo que eu tô vendo eles deram uma... limparam né, não sei se estão recebendo os turistas mas a gente passou semana retrasada aqui e eles estavam ajeitando, ajeitaram essas estradas aí e pegar o bolo, só dar o parque. Agora a estrada aqui não tá boa não, tá péssima, principalmente na época de chuva assim mas eles estão ajeitando ainda, acho que não estão recebendo o pessoal não, tá fazendo aí um perfil mais boa agora a estrada aqui que é, sei lá olha lá tá boa tá boba tá boba tá boba tá eu tá eu curado eu quero passar com tudo aqui ai oi 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 Vou baixar essa Essa filha aqui é o fato Vai botar uma luz Vai dar, eu quero Para filmar as serras ali Só a As serras lá da fazenda Da fazenda não, né Mas ali já vai se divisir com a fazenda Por isso que lá tem muita água Que tem a mata lá É uma região muito bonita Até uma parte que é Como se fosse Em mata Aqui tem a parte de agresta Porque é mais Mais seco do povo Tem muita mata Mas aqui é agresta Aqui já muda A região É de casa bonita Essa casa aqui Tem muita alecina Bem bonita Estar aqui também, essas plantas Ó pessoal, as serras Uma neblina aqui, ali deve estar um fiozinho bom Lá em cima ficam as torres E o Isael gosta de fazer uns vidros lá nas torres Ali tem uma entrada aqui O cara vai descer na serrinha da prata ali embaixo Aqui é a passada Aqui tem uma rede no ar Agora vem basicamente Retirar aqui Como plano que as queila Valeu! Tem uma marcha de apostas Pagando da Nordicica Mais uma placa ali Essa aqui é a Vila Prata Yateká É porque ela é Yateká Não, o pessoal chama de Prata Aí tem a entrada ali Que vai pra Sarninha da Prata Bora Cidiel, Isarela Da família Danta Essa igreja aqui é bem antiga Aquele cara Na esquerda Depois A direita E vai direto Agora só ir direto Lá na frente tem uma direita Mais uma placa Outra Música 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 Legenda Adriana Zanotto